No próximo bloco, os casarões históricos de Pirinópolis que tanto orgulham os moradores. E um lugar que une preservação da natureza e ensinamentos do Zen Budismo. É já já! É reality reality, em horário nobre e com premiação no final, tá bom? Você já sai daqui, artista grande, de nome, a próxima estrela da música brasileira. Tudo o que você sempre sonhou, a uma inscrição de distância. O jogo é só ano que vem, segundo semestre, mas a seletiva já tá rolando. Corre, porque já tá cheio de candidatos se inscrevendo. Senhor Wink. Sim. Se todo mundo me chama de Richard. Aqui é Jack Ryan. Não importa o nome. Tá no praia. Padrões de beleza não deveriam existir. Vamos libertar todas as cicatrizes e estrias. Só Dove tem um quarto de creme hidratante. Para hidratar, revitalizar e nutrir. Liberte a sua pele. Cuide com Dove. Se a IP limpa, a casa mais suja do mundo, imagina a sua casa. Qualidade que se vê, certeza que é a IP. Mais uma etapa do Circuito Sertanejo tá chegando. O evento segue versátil e democrático, assim como o Bailantines Whisky, que marca presença com o Bailantines American Barrel. Maturado em barril americano e com um toque mais suave, ele fica perfeito no drink Bala Black, mas também pode ser apreciado puro, com gelo ou do seu jeito. O Circuito Sertanejo é nesse domingo, depois do Fantástico. Oferecimento Bailantines American Barrel, Scott Whisky, American Attitude. Beba com moderação. Na América do Sul, podemos observar a formação de algo jamais visto. Um clima que reúne precipitações intensas, trovoadas ensurdecedoras, uma enorme pressão atmosférica, movimentos sísmicos. Dá pra sentir no ar. É o clima da Connebol Libertadores. Final, meio de janeiro, 4 de novembro. Boa noite. Depois da chuva, é o ar frio que chega ao estado e baixas temperaturas em muitos municípios já no sábado de manhã. Mínima de 7 graus em Bom Jesus e de 8 em Gramado. E não tem a força, tem chance até pra geada em alguns municípios da serra, como aqui o exemplo de São José dos Ausentes, que tem mínima de só 1 grau no domingo. Boa noite. Atenção, essa é a oportunidade que faltava para você adquirir um Kaoa Sherry. O melhor da tecnologia, inovação e o que há de luxo no mundo, você encontrará nos modelos Tiggo 7 Pro Max Drive e Tiggo 8 Max Drive. Aproveite e venha viver a nova era da sofisticação. Somente nas concessionárias Missou Gala Kaoa Sherry. Próxima terça, tem o maior prêmio da música brasileira pela primeira vez na tela da Globo. É o prêmio Multishow 2023. Um encontro de gerações, talentos e estilos para celebrar o que o Brasil tem de melhor. A música. A festa começa no Globoplay, continua no Multishow e logo depois de todas as flores, é aqui, na tela da Globo, que a gente curte essa noite histórica até o fim. Prêmio Multishow 2023. Próxima terça, a música mexe com o Brasil. Oferecimento novo ao Seve-Pio e Alurônico de L'Oreal, Paris, que se vale muito. McDonald's, chegou o meu Mac, programa de fidelidade, baixa o app e cadastre-se. Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo. E Petra, a única puro malte com exclusivo Petra Malte.